Então vamos lá pessoal, para começar essa receita você vai precisar de uma forma aí da sua preferência, eu vou usar essa aqui, vou colocar um pouquinho de óleo, pode ser azeite, pode ser o óleo que você preferir, eu vou colocar óleo de soja mesmo, uma quantidade relativamente boa, mas que não fique muito óleo, tá vendo? Só para ele não grudar no fundo e também para ajudar a dar uma douradinha do frango e tal, então eu dou uma espalhada assim de leve, nada muito radical, uma espalhada básica, e agora gente eu vou colocar aqui o que? As nossas coxinhas de frango, aqui eu tenho mais ou menos meio quilo de coxinha de frango, eu vou colocá-las aqui, já estão lavadas, tá? Se você preferir pode tirar o couro, se você quiser, se não quiser tudo bem, eu estou colocando aqui com couro e tudo, tá? Vou colocá-las aqui e agora a gente vai temperar na própria forma, tá bom? Eu já tempero aqui na própria forma mesmo. Para temperar eu vou usar sal branco, um pouquinho de sal branco, vou jogar aqui por cima das coxinhas assim, a gosto, tá? Não tem a medida certa. Vou colocar também um pouquinho de salsa, que eu gosto do sabor e também para dar uma decorada, salsa desidratada. O tempero é o que tu tiver em casa, é o que tu costuma usar, tá? Não precisa colocar o que eu estou colocando não. Vou colocar também um pouquinho de pimenta calabresa para dar aquela pimentadinha no sabor, meu marido gosta e eu também. Vou colocar também tempero baiano, porque eu amo tempero baiano no frango e na carne, gente, sério, fica muito bom. Então, opa, derramei até demais ali, ó. E vou jogar para finalizar, gente, esqueci o nome, mas é açafrão o nome, tá? Fui colar aqui porque eu tinha esquecido. Açafrão para dar uma corzinha no nosso frango. Eu vou usar aqui uma quantidade de açafrão, pingar aqui por cima mesmo. E agora, meu povo, é que a mágica acontece. Você vai meter as suas mãozinhas aqui e você vai misturar todos esses temperos, esse açafrão com esse frango aqui e vai misturando tudo, tudo, tudo. E aí, depois que você misturou e espalhou os frangos dessa forma, assim, na forma, você vai levar ao forno a 180 graus por 30 minutos. Após 30 minutos, a gente vai tirar e vai virar o frango. Eu vou mostrar para vocês esse processo aqui também. E a gente vai colocar mais 30 para finalizar. Então, vamos colocar 30 minutos a 180 graus, ok? Meu forno acabou de apitar os 30 minutos. Olha só como que o frango saiu, gente. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha só, ele já está meio que... Deixa eu diminuir aqui, acho que foi demais, né? Ele já está meio que assando, né? Então, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai virar... Está vendo que ele cria uma aguinha, ó? A gente vai tirar essa aguinha e vamos virar as coxinhas para o outro lado. Então, eu vou lá tirar essa água e já volto. Tirei o máximo de água que eu consegui, ainda ficou um pouquinho lá. E agora, a gente vai virar a coxinha para o outro lado, ó. Todas elas. É só ir virando, gente. Só para agora assar e finalizar. E não ficar só queimada de um lado e do outro meio que cru. Por isso que a gente faz esse processo. Ela vai assar agora por inteiro e vai ficar toda douradinha, toda bonitinha. E o cheiro já está magnífico, gente. Olha só. Virei todas elas. E agora a gente vai colocar por mais 30 minutos no forno novamente, tá? Vou colocar aqui agora de novo no forno. Por mais 30 minutos a 180 graus. Está bem quente. Olha só. E agora a gente vai colocar o outro lado. E agora a gente vai colocar. E agora a gente vai colocar. Tchau, tchau.